Em Manhuaçu, duas submetralhadoras, grande quantidade de entorpecentes e munições foram apreendidas pela polícia militar. Essa ação foi realizada por meio de denúncia anônima. O suspeito de ser o dono dos materiais ainda é procurado. O cabo da PM, Felipe Dias Pereira, participou da ocorrência. Na noite dessa segunda-feira, equipes da companhia Tático Móvel em operação no bairro Nossa Senhora Aparecida, mais precisamente no Balaústria, região conhecida pelo Comércio Ilícito de Entorpecentes, durante equipes incursionadas, chegaram informações que o indivíduo teria evadido do local sentido parte alta do bairro, mais precisamente na rua dos Pinheiros. Equipes deslocaram ao local e em diligências complementares encontraram a casa abandonada, onde foram repassadas informações que o indivíduo teria adentrado. No local foram encontradas armas e drogas, sendo elas entropescentes de cocaína, crack, maconha, duas armas de fogo submetralhadoras, munições de diversos calibres. Todo o material foram apreendidos e encaminhados a depol para as demais providências. Obrigado.